O medicamento é o Espinrasa, o único no mundo recomendado para o tratamento da atrofia espinhal muscular. A previsão é de que esteja disponível na rede pública em até seis meses. A medicação significa uma luz no fim do túnel, né, do túnel. Então, o que eu indico? Procurar a administração de saúde, né, a Secretaria Municipal Estadual de Saúde, fazer, entregar todo o requerimento, toda a prescrição médica desse paciente, com todo o histórico, com todos os documentos que pedirem, para poder ter esse acesso. A AMI, como a doença também é chamada, afeta uma em cada 10 mil pessoas e provoca fraqueza muscular, que aumenta com o passar do tempo. Os sintomas interferem na capacidade de andar, comer e respirar. Por enquanto, o medicamento será fornecido apenas para os portadores do tipo 1 da doença. Para conseguir o remédio, muita gente já precisou entrar na justiça. É porque ele é muito caro. Cada frasco, por exemplo, custa mais de 300 mil reais. O problema da decisão é que ela não contempla quem depende de aparelhos para respirar e que tem a traqueostomia. A Maria Luíza, de seis anos, é a filha da Kátia e está nessa situação. Kátia, como é que você enxerga essa decisão? Na verdade, é um misto de sentimentos, né. Ao mesmo tempo que a gente ficou muito feliz, isso nos traz muita aflição, muita angústia, porque, na verdade, as informações ainda não são tão claras, né. Se a menina usasse o remédio, poderia até sair dos aparelhos. Pelos tantos casos de crianças que já iniciou o tratamento, portadores adultos, a Maria Luíza pode vir a ter mais ganhos de movimentos, a melhorar toda a sua parte respiratória, que é evitando as pneumonia, conseguir respirar sozinha. A representante da Comissão de Direito Médico da OAB Goiás diz que a decisão tem brechas e que, nesse caso, a família pode recorrer à justiça. Procurar um profissional da saúde, um advogado especialista na saúde, para poder ingressar com a medida cabível e aí cabe ao Poder Judiciário conceder ou não essa medicação.